Esse barulho dos bichos na floresta aqui me dá gatilho, mano. Capacete? Mas dá pra usar o capacete? Como é que eu uso o capacete? Uia, rapaz. Pô, vou ficar de capacete o jogo inteiro, pô. E como é que eu tiro o capacete agora? Não sei tirar o capacete. Urinar, não. Não tem? Possível. Não é possível. Tem que tipo. Porra. Ah, tem que olhar pro chão. Perfeito. Aí ele joga pro chão mesmo e foda-se, né? Perfeito. Que porra é essa, mano? Vou trocar esses postos tudo de novo, hein? Nossa, tinha barulho de geladeira antes? Não lembro, não. Tem que deixar as portas já tudo abertas, mano. Essa porta não abria pra dentro? Essa porta aqui abria também. Caralho, tem balança, velho. Não lembrava de balança, não. 80 quilinho. O que é isso, gente? Disquete. Caralho, tem muita coisa, velho. Que porra é essa também? Controle remoto da TV. Mas, como é que usa? Não tinha que ligar a TV por aqui? Olha lá. Horicóptero decolando. Horicóptero decolando. Topless gun. Eu jurava que essa porta abria pra dentro, mano. Essa daqui sempre ficava aberta também. Essa daqui também. Essa daqui deixava aberta até a hora de usar. Como é que... Ah, já. Tô eu dando cabeçada nas coisas. Como é que era o botão de zoom, mano? Essa porra desse... Medidor de temperatura é a pistola do cara. Aí eu ficava aqui, ó. Cadê? Ah lá. Tomando banho. Os caras até hoje não consertaram isso, velho. Aqui dá pra deixar aberto também. Bloco de anotações? Caraca, da hora. Pô, botaram vários bagulhos da hora no jogo. E caralho. Tem que pagar a conta de luz agora também? Que isso, gente? Desliguei a luz. Desliguei o disjuntor. Caralho, mano. Que porra é essa? Já tinha antes? Não, mano. Na minha época eu não tinha isso, não. Tem fusível que queima agora? Puta merda. Mas chega uma conta de luz mesmo? Pô, antigamente não tinha essa porra não, mano. Eu deixava as casas tudo acesa, mano. Deixava tudo aceso. Tudo. Tudo aceso. Eu deixava as luzes todas acesas, mano. Que aí não importava a hora que eu chegava em casa. Tava tudo aceso, tá ligado? Cadê o velho passou aqui? O velho do carro passou? Ó, a motinha tá aqui. As peças do carro, beleza. Isso aqui tudo igual. A grelha aqui pra fritar as sarsichas. As peças do carro tão aqui. Tá. O que fode é... Como é que diz? É não ter mais a vãzinha pelo menos, mano. Como é que faz compra, mano? Indo de moto. O trator ainda tá lá? Não dá pra ver. A casa pega fogo também? Que isso, gente? Como que a casa pega fogo? Tem pezinho da moto? Antigamente não tinha pezinho. Cadê ele? Não tá entrando no... Qual que é o botão? Não. E o pezinho? Esses barulhos continuam. Cadê? Pô, não tinha um bagulho... Aqui. É, eu ainda lembro. Qual que passa a marcha? G e B. Morreu. Filha da puta. O que você já viu? Cara, nem... Ah, não. O trator tá ali. O barulho que faz com o cara apoiar a moto no pezinho, velho. Mas esse pezinho foi um bom. Ah, ele tem um bagageirozinho aqui, ó. Deve dar pra colocar as compras aqui, né? Tá, menos mal, menos mal. O que é isso aqui? Barra de escavação? Cara, que porra é essa, mano? Cadê a garrafa de cachaça que tinha aqui? Beleza, barulho de combustível. Tiraram a garrafa de cachaça daqui, mano? Isso aí é pra quebrar viga no subsolo? Subsolo dá onde, mano? Porra, tiraram... Tiraram o save que tinha aqui também, mano. Tinha um mictórico também, uma cabinezinha também pra mijar aqui, mano. Dá pra salvar o jogo aqui também. Tem uma estufa aqui. Sei lá que porra é essa. Deve ser isso aqui. Deve ser pra plantar alguma coisa. Bebe combustível já que não tem cachaça? O jogo tá diferente? Tá, pô. Tô te falando. Vai que o tiratão tá com combustível? T agradecer! Tomei que não tem por dentro de mim. Está aí! Tomei que caça a pescação! Tomei que caça. Tomei que você pega lá aqui, season 10 e! O freio de mão era aqui Filha da puta Já deixa engatado Já que na hora de ir embora é só levar embora Na verdade, na verdade Não tem nem porque abrir aquela ali atrás, né Porque eu arremessava os bagulho todo, mano E eu manobrava também Eu colocava o bagulho aqui dentro, né Pra ficar mais fácil Cadê o machado? Toma Aí você pega aqui assim, ó Não Aí, ó Tá enchendo? Tá lá, ó, tá vendo? Tá, beleza Então isso aqui tá igual ainda Tá, daí agora é o seguinte Onde é que é o tio do filho da puta? É nessa casa aqui, né Como é que eu faço pra ele me dar A vanzinha? Filha da puta Começou o jogo, mano Começou a porra do jogo Levanta, caralho Levanta, caralho Puta Ai, óia Começou, hein Começou Tem que tirar o pezinho Aí Cadê o... Cadê o... Será que eu mexi aqui? Cadê o... 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 Não cai, não cai. Caraca, cheguei no estilo. Caralho. Ah, é aqui que tá a cachaça, mano. Recebi 392 contos. Perfeito. Turbo. Tá, a cachaça tá aqui. Ô, de casa. Tem alguém aí? Alô? É só bater na porta mesmo? Filho da puta, mano. Bebe aí agora que te dá 5 mil. Nem fudendo. Não tinha isso antes, não. Não vou cair nesse seu bait, não, véi. Aqui tem alguma coisa? Não, essas portas são fake. Agora o carro tem turbo, se eu não me engano. Tem que buscar na casa abandonada. Na casa abandonada tinha os pneus, não é? Os pneus do carro ficam na casa abandonada com... Com aquela... Com aquela porra daquela... Bagulho de... Aquele vespeiro lá. Não é? Não é? Não é? ? Tá, então vamos lá. O que eu tenho aqui? Caiu não, né? Tem as brejas aqui, beleza. Um leite. Mano, as comidas estragam agora, então. As comidas estragam? Porque qual que é o sentido de ter esse bagulho de luz aqui, mano? É só pra galera não ficar deixando as luzes tudo ligadas? Fora da geladeira estraga. Puta que pariu, mano. Caralho. Porque ninguém usava a geladeira antes, né? Eu deixava as salsichas, as comidas tudo em cima da mesa aqui, mano. Deixava na dispensa aqui uma pilha de comida. Lembra de pagar energia? Caralho, que merda, mano. Come o macarrão aí. Bebe água da torneira mesmo. Foda-se. Tem... Gasta água? Também? Como é que... A água gasta energia? Como é que é o bagulho? Eu mijava no banho. Porque aí você já... Já mija e não suja, entendeu? Não desliga o freezer à noite. Vinicius Andrade Freitas virou o sub do canal. Tá, mano. Seguinte, então. A gente precisa comprar... Comida. Tem uma pizza e umas salsichas aqui. Tem que comprar o bagulho do carro também, né? Tem que comprar a correia lá do carro. Já não lembro mais tudo que você tem que comprar, não. Foda-se. Vamos pra cidade. Na verdade, tem aquele barco pra poder ir na casinha também, né? Agora eu que lembrei disso. Vamos lá primeiro. Eu já mato isso. Será que não dá pra colocar a moto no barco? Eu vou... Eu vou salvar o jogo antes. Não é que quando salva o jogo passa o tempo, né? Eu colocava a moto no barco e eu ia de barco até a cidade, mano. Tem mais coisas pra comprar no mercado, se eu não me engano? Esse barulho sempre me dá gatilho, velho. Ah, não. Não, 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 não. Tá funcionando o jogo, calma. Agora é hora de baixar o mod pra tirar a mosquito. Ai, pegou de primeira. Vamos parar. Calmou, Leon. Calmou. Puta, esse barco pra ligar também era foda Vou até botar meu teclado mais pra Filha da puta Pegou, pegou A gente ainda bota um barco apontado pra direção errada ainda, né, véi? Tem mais de uma marcha? Não, né? Sei lá Acho que não, né? É, sem som? Tá bom, sai que eu boto o som? É... O barco tá andando de lado? Deve ser por causa da moto JC Wins, obrigado pelo resub Tamo junto Amanhã tem disputa por Fosa? Fica tranquilo, irmão Já completei o meu já Já tô... Pode ir sozinho amanhã Vinícius Andrade Obrigado pelo Prime Tamo junto Di Martini, já agradeci Gangster também, tamo junto Renegade na rodovia? É, então Mano, ainda bem que hoje em dia eu tenho a Gold XLR, mano Na época quando a gente jogava essa porra aqui Não tinha como mutar rapidão assim não, mano Porque eu só tinha um PC Se eu mutasse, eu mutava tudo, mano Mutava alerta, mutava tudo, mano Aí eu tinha que minimizar o jogo Ir lá e mexer no volume só do jogo, tá ligado? Aqui, ó Aí, ó Pronto, ó Safe Mas é longe, hein Oito a um Mano, vai chegar uma hora que o Fluminense vai querer emprestar gol pro Júnior, pô O Flú vai meter dez a um, vai emprestar três gols pro Júnior, tá ligado? E Felipe Zé Subá dois meses Felipe Zé Subá dois meses Obrigado pelo resseme, mano Olha o maluco como é que mexe Caraca, mas demora, hein Puta esgrila, véi Pô, o Fluminense vai ser eliminado metendo oito gols nos caras, pô Fluminense precisava de seis gols, ele fez oito e vai ser eliminado Até você chegar o Fluminense e faz o nono? Verdade Cadê o pirzinho pra estacionar aqui agora? Ah, tá ali O foda é parar o jogo, parar o jogo, parar o barco agora Aprende, chat, como é que para um barco, tá? Ai, foi quase, hein Pra ligar agora de novo Porra, não vou ligar essa porra nem fudendo Vai ficar aí Mô Nem pense nisso Nem pense nisso Fica aí Eu vou ali, eu já volto, hein Tchau A CIDADE NO BRASIL